Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Vida de Casada. Hoje eu venho com um vídeo que vocês gostam muito, que é compra de mercado. Então hoje eu vou no supermercado com vocês, vou mostrar um pouco das minhas compras, também vou mostrar o valor dos produtos e quanto que eu gastei nesse supermercado. Hoje o foco aqui é comprar muita coisa de produtos de limpeza, muita coisa de mantimento também que tá precisando repor na minha casa. E aí eu vou levar vocês comigo, bora? Já começo aqui com uma lista, olha, eu já tô com a lista aqui, ó, uma lista enorme, deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês, que eu e minha funcionária fizemos juntas. Porque tem muita coisa pra comprar e eu sempre gosto de trazer também essas sacolas pra facilitar na hora de voltar. Então tem essa, mais duas sacolas aqui dentro. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, eu acho que simplifica. Eu também trouxe uma coisa que o Luca sempre fala pra trazer, que é uma coisa pra ir marcando a lista. Que às vezes a gente traz a lista, mas não leva um lápis, uma caneta pra ir validando ali. Eu não gosto de colocar a lista no celular, porque eu geralmente uso o celular pra filmar. Então eu preciso estar com ela em mãos. Outra coisa também é que a gente deixa a lista na nossa geladeira. E aí tudo que a gente vê que tá faltando, aos poucos a gente vai anotando. Então se ficasse, por exemplo, só no meu celular, só eu iria conseguir fazer isso. Então todo mundo, o Luca, a funcionária, eu, todo mundo que vê que tá faltando alguma coisa, vai anotando pra poder organizar e facilitar na hora de comprar as coisas. Bem, agora bora lá. Já estou aqui com bastante coisa, olha, peguei macarrão, banana, uva, papel toalha, guardanapo eu não sei se tem, então eu peguei só um. Eu acho que tem, mas eu peguei só um pra ser reserva. Papel alumínio, azeite, óleo. E eu vou comprar essa escovinha também, pra lavar tênis, lavar as coisas, porque a minha tá muito ruim. Peguei um alho também. Agora eu vou pegar molho de tomate, milho, essas coisas assim. Eu vou comprar um rodo também. Eu vou pegar no final, porque senão eu ocupo muito espaço aqui no meu carrinho, não é mesmo? Agora eu vou olhar o milho. Eu sempre gosto de ter milho, creme de leite, porque eu acho que dá pra gente organizar várias receitas. Por exemplo, fazer um fricassê, um stroganoff, comidas práticas, sabe? Tipo um prato único. Às vezes usar pra fazer um molho pra lasanha. Então eu gosto muito de ter, tipo, molho de tomate, creme de leite e milho. Eu acho que dá pra sair muita coisa em casa. Então como eu tô sem, eu vou pegar três lapas. E aí também agora, eu vou pegar o molho de tomate, mas não é. Se eu fiquei conversando com vocês, esqueci de pegar o molho de tomate. Eu sempre gosto de olhar os preços. Então, gosto de ver o que tá com o melhor preço, o que tá com promoção. Também de acordo com os produtos que eu gosto de comprar. Então, por exemplo, eu olho, ah, esse produto eu gosto. Então, dentre essas opções que eu gosto, qual que tá com o melhor preço? Eu vou fazendo assim, porque eu acho que fica uma compra também que faz mais sentido pra mim. Além de olhar as ofertas também e priorizar produtos que, porventura, aí eu acabo dando certa preferência. Gosto muito de pegar esses kits. Eu acho que eles sempre tem um preço bom. Esse tá R$10,90, vem três produtos da UOL. Eu peguei. Eu ainda não cheguei na sessão de produtos de limpeza, que eu tô entrando agora. E, gente, assim, eu adoro ver novidades de produtos de limpeza. Mas eu acho que esses kits, eles sempre têm uma promoção legal. Então, eu acabo pegando esses fardinhos. Agora eu vou olhar uma bucha que a gente também tá precisando, assim, urgente. E uma coisa que eu tô procurando tem tempo, eu não sei se eles estão fabricando mais. Mas você lembra que uma vez eles lançaram, acho que foi a Veja que lançou. Vocês me corrigem aí se eu estiver errada. Um produto que era um Veja que matava formiga de cozinha. Nossa, lá na minha casa tá com muitas e aquelas formigas que vai em doce, sabe? Sempre tem muita no meu apartamento, não sei porquê. E aí, eu queria ver se tem, mas eu nunca mais vi pra vender. Já procuro, tem um tempo. Mais um fardinho que eu também não deixo faltar, o fardinho de detergente. Gente, eu acredito que detergente é um dos produtos que a gente mais usa na nossa casa. Porque a gente usa não só pra limpar a louça, mas pra limpar o piso. E vários outros cantinhos, às vezes até pra usar em roupa, né? Então, eu acabo usando bastante e deixo sempre detergente por perto, assim, gosto de ter. Peraí que eu perdi a lista, eu tenho que achar aqui, ó. Tô seguindo a lista aqui. Muita coisa, depois da hora que eu mostrei pra vocês. Uma coisa que eu achei aqui hoje foram esses cabides. Que é desse de pelinho, só que com pregador pra colocar bermuda, vestido. E eu tô super precisando. Então, eu peguei alguns aqui. Então, eu acredito que hoje a compra vai dar um pouco mais caro. Porque eu acabei pegando outras coisas que não são só de mantimentos e coisas que eu levo todos os dias. Peguei umas flanelas pra limpeza. Tô comprando esse recipiente aqui pra eu guardar um sabão pra máquina de lavar a louça. Que eu sempre gosto de comprar refil porque eu acho mais barato. Mas nunca tem lugar pra guardar e acaba virando uma bagunça. Comprei um rodo também. Então, agora já vou pro caixa. Já peguei carne. Aqui no supermercado, geralmente, eu compro só... Na maioria das vezes, né? Eu compro só frango. Aí, eu deixo pra comprar as outras carnes no açougue. Porque aqui o açougue é bem cheio e eu acabo gastando muito, muito tempo. Então, agora eu preciso pegar uma super bomba. Já passei as compras no carrinho. E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei pra vocês. Inclusive, o valor que eu gastei. Então, dá pra saber se vocês acharam que eu gastei muito ou pouco. Mas eu já adianto que essa quantidade que eu comprei, principalmente produtos de limpeza, durou um tempo na minha casa. Só pra te falar a verdade que eu nem lembro a última vez que eu comprei tanto produto de limpeza. Provavelmente foi no ano passado. Então, quero muito saber o que vocês vão achar das minhas compras. Lembrando também que eu comprei algumas coisas extras, né? Eu já tô me defendendo porque eu tenho certeza que vocês, não sei, não sei. Vamos ver. Curiosa pra saber o que vocês vão achar. Segue aí o vídeo que quando eu chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei e quanto que deu. Cheguei em casa e as compras estão aqui. E eu fui lá no meu apartamento primeiro pra pegar a chave desse carrinho aqui no meu condomínio. Tem esse carrinho e ele é ótimo porque ele fica super profundo, olha. Então dá pra carregar bastante coisa, caixa. Eu acho ele muito bacana, olha. Você tem a opção de deixar com dois andares. Olha que legal. Ai, ops. Aí você vai e pode deixar assim. Assim. Que aí trava aqui, tá vendo? Ou grandão. Eu acho que eu vou deixar grandão porque eu tô com muitas, muitas sacolas. E sacolas pesadas pra ele. Coloquei todas as minhas compras aqui em cima da mesa que eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei. Olha, comprei banana, uva Vitória e alho da área de sacolão, de legumes e verduras. Por quê? Porque geralmente eu compro semanalmente. Então essa semana eu já tinha comprado. E eu acabei pegando só o que tava faltando mesmo pra gente passar o final de semana. Porque hoje é sexta-feira. Comprei então, de mantimentos, né? Café. Comprei creme de leite. Comprei milho. Comprei papel toalha. Mas o moço veio aqui trocar o filtro da coifa. E aí eu precisei abrir o papel toalha pra ele. Que ele chegou exatamente junto comigo. Quando eu cheguei com o carro. Aí ele pediu um papel toalha e eu abri o pacote. Comprei sabão, líquido, refil. Comprei detergente. Comprei bucha. Comprei super bonde. Comprei pozinho vênish colorido e branco. Comprei essa escova. Comprei duas flanelas de limpeza. Comprei esses cabides. Que eu não conheço essa marca. Depois eu conto pra vocês. Comprei quatro. Guardanapo. Comprei castanha. Paçoquinha. Esse bolinho que a Julinha adora. Então eu compro pra ela comer de lanche. Às vezes levar em algum lugar. Acaba que é prático. Então eu sempre gosto de ter. E esse bolinho, ele não é tão fácil de achar. Porque ela só gosta do de laranja. Então quando eu acho, eu acabo comprando a mais. Comprei macarrão. Comprei esse recipiente. Que eu até mostrei pra vocês. Que eu vou colocar isso daqui. Que é o sabão pra lavar roux. Lavar a máquina de lavar. Então pra... Que é o sabão pra usar na máquina de lavar a louça. Eu não gosto muito de deixar assim nessa caixa. Então eu vou colocar aqui. Comprei desinfetante. Molho de tomate. Óleo. Azeite. Azeite, gente. Eu não sei se vocês estão achando. Mas eu estou achando azeite caríssimo nos últimos dias. Tentei pegar a mais barata. E assim, mesmo assim, cara. Comprei sal. É papel alumínio. Não sei se eu mencionei. Filtro. Essa torradinha. Bisnaguinha. Saco de lixo. Comprei três pacotes de peito de frango. Comprei esse lisoforme spray. Álcool. Água sanitária. Esse pacote com três produtos da UOL. Um multiuso neutralizador de odores. De limão siciliano. E um de lavanda. Comprei dois pacotes de pão integral. E comprei também papel higiênico. Vamos lá então agora. Para vocês verem o valor que eu gastei. Disso tudo aqui, gente. Uma das coisas mais caras. Ah, eu comprei o rodo também. Ele está aqui, ó. Uma das coisas mais caras que eu comprei. Foi esse pacote de castanhas. Que o Lucas ama, ama, ama. Ele come muito. Até a Lívia já começou a gostar de castanhas também. Então é essa sem sal. Isso daqui é muito caro. Eu vou até olhar o preço aqui. Mas eu acho que custa tipo uns R$69,90. Muito caro. Eu comprei. E o valor gasto foi esse daqui. Foi R$689,65. Achei que eu comprei bastante coisa. Isso daqui, principalmente os produtos de limpeza. Eu consigo usar por mais tempo aqui. Isso rende bastante. Então o que vocês acharam? Vocês acharam que eu gastei muito? Que eu gastei pouco? Que valeu a pena? Que eu consegui comprar bastante coisa? O que vocês acham aí que valeu a pena? Eu acho que não dá pra falar todos os produtos de uma maneira individual. Mas um dos produtos mais caros é esse. Tira mancha. O sabão em pó de usar na máquina de lavar louças. Deu R$34,90. Aí tem um negócio aqui de R$55,00 que foram os cabides. O azeite, R$46,80. Gente, caríssimo também. Então só se a gente tirar o cabide, o azeite e a castanha de caju, daria pelo menos mais R$150,00 a menos. Então é bom a gente ter essa ideia aí pra vocês visualizarem. Me contem aqui nos comentários. Gente, toda vez que eu chego das compras, com compras maiores, com volume maior, eu gosto de tirar esses cestinhos e limpar e depois reorganizar tudo. E aí eu também dou uma olhada no que tem, se ainda precisou, faltou alguma coisa, se precisa de algo. Então eu acabei limpando os cestinhos e reorganizando todas as comidas e guardando os mantimentos. Eu já fiz bastante vídeo falando da minha dispensa, mas uma coisa que eu gosto de usar pra organizar os mantimentos são esses cestinhos. Eles saem um pouco pra fora aqui da pedra, mas eu acho que fica super útil. E uma ideia, uma coisa importante, é sempre quando você for colocar cestinhos organizadores, você optar por cestinhos organizadores de linhas mais retas. Porque aqueles cestinhos organizadores que são muito assim, eu vou mostrar pra vocês na sequência esse modelo. Eles não otimizam tanto espaço, porque eles têm a parte funda menor do que a parte de cima. Eles têm essa parte menor do que a parte de cima. Então quanto mais reta for a beirada do seu organizador, melhor. Isso é uma coisa que faz muita diferença. E é uma informação de organização que depois que eu aprendi, me fez otimizar muito mais espaço e ser muito mais assertiva. Vou mostrar pra vocês ali esse tipo de organizador que eu tô falando que não é tão... Ora, eu vou pegar e mostrar pra vocês aqui o cesto que eu falei que não é tão efetivo. Tá vendo que a boca dele é muito maior do que a base? Com isso, olha o espaço que a gente perde. Eu consigo quase enfiar minha mão aqui dentro. Diferente, por exemplo, desse cesto de roupa que possui linhas retas e encaixa muito melhor. Esse daqui eu ainda acho que é bem bacana porque ele tem isso daqui. Esse daqui também tem, né? Mas esse daqui é maravilhoso e ele é super confortável. Eu dei uma organizada aqui e limpei. Ainda falta terminar a organização. Trocar isso daqui, olha. Organizar isso daqui. Tem um monte de saco aqui. E aí eu tô usando pra limpar isso daqui, ó. Que eu comprei. Esse lisoforme spray. E além de ser prático, ele ajuda muito na organização. Então agora eu vou limpar aqui. Olha, coloquei os sacos pra lavar aqui. O saco de lixo. Aqui ficam sabões em barra. A escovinha que eu comprei. Não sei se eu mostrei no vídeo, mas eu comprei essa escovinha aqui também. Aqui eu coloquei alguns limpadores mais específicos. Coisas de uso diário. Até o lisoforme tava no estoque, mas resolvi deixar ele aqui. Ele poderia ficar até aqui também. A gente não vai usar ele sempre. E aqui está tudo bem organizado. Eu gosto de deixar esse cesto aqui. Que aí há tanto a faxineira quanto a minha funcionária conseguem usar, pegar. E também se caso eu precise limpar alguma coisa, já tá tudo aí bem organizado. E vocês podem me perguntar, eu usei pra organizar aqui esse lisoforme spray. Eu comprei ele. E ele é super prático pra limpar gavetas, superfícies. Acaba que não é um produto que tem o mesmo preço do lisoforme líquido, né? É um pouco mais caro porque é nesse formato aerosol. Mas eu adoro, gente. Adoro pra limpar gaveta. Tá sendo uma mão na roda. Eu limpei todas as caixinhas usando ele. Vou deixar ele ali no fundo. E acabei organizando a parte de baixo. Eu não sei se vocês viram, mas no vídeo tava meio feio aí a parte de baixo. Então eu falei, gente, isso não tá legal. Não tá bacana. Eu não vou deixar essa parte assim. Então eu organizei os panos de limpeza aqui. Os panos de chão no fundo. Aqui estão coisas de jardinagem. Aqui tá esse cestinho. Ele tava aqui inicialmente onde tá esse vermelho. Mas eu resolvi trocar. E aqui temos algumas luvas. Agora o armário está 100% organizado, gente. Aqui com produtos que a gente usa mais no uso diário. Isso daqui, olha, poderia tranquilamente até ficar aqui, ó. Vou deixar isso aqui. E uma coisa que eu gosto muito de organizar é colocar essas etiquetas com os nomes. Eu acho que fica super prático e fica super bacana pra gente manter a nossa casa organizada. Eu acho que faz toda a diferença e ajuda muito nesse processo. Acabei de colocar aqui sabão pra louças, olha. Deixei prontinho naquela embalagem que eu comprei. E já enchi ela, ficou lotada. Tinha um pouco de um outro sabão. E aí agora ficou super prático pra eu já usar no final de semana, que hoje é sexta. Devo começar a usar a máquina hoje mesmo pra ligar aí durante o final de semana. Deixar tudo de uma maneira bem setorizada pra todo mundo aqui na minha casa saber como conduzir. Então caso eu precise utilizar alguma coisa, ou a minha funcionária, a minha faxineira, a passadeira precisa pegar alguma coisa, a gente acaba fazendo de uma maneira mais rápido, porque tá tudo bem organizadinho. Tô aqui agora, na verdade, eu já tô até com outra roupa, eu tomei banho. Fiz as unhas, deixei as meninas na colônia de férias. Na verdade, deixei elas na colônia de férias depois, fui fazer as unhas. Mas passei essa cor na pele da Ana Hickman. Adoro esse esmalte, gente. Acho ele, assim, maravilhoso. Um branquinho super discreto, lindo. E eu preciso conversar muitas coisas com vocês. Primeiro, sobre a organização e a gestão do meu lar. Como vocês viram, eu comprei os produtos de limpeza, fiz as compras, mostrei tudo pra vocês aqui também. E mostrei a organização da minha área de produtos, que estava super bagunçada. Inclusive, no tour da área de serviço, que eu fiz junto com a cozinha, estava muito bagunçado. Eu acho que eu até comentei no vídeo que precisava arrumar. Eu queria fazer um tour bem real, então eu não quis arrumar para gravar. Falei, depois eu arrumo mesmo, porque eu acho que é assim que funciona na casa da maioria das pessoas. Eu não sei como que funciona na sua casa, mas na minha casa não é sempre tudo perfeito, sabe? Então, eu busco sempre manter essa perfeição, mas não é sempre que está perfeito. Então, hoje eu vi e falei, nossa, já comprei esse tanto de produto, vamos aproveitar agora para dar uma organizada. E eu gosto de organizar bastante as coisas aqui na minha casa, porque eu tenho a funcionária, eu tenho uma faxineira, que vem pontualmente, eu já comentei com vocês, e eu tenho também uma passadeira. A faxineira, ela faz essa limpeza mais grossa mesmo, da casa, para a gente ter uma manutenção. E a passadeira passa as roupas. Então, assim, seriam como se fossem quatro a cinco pessoas. E eu tenho uma folguista também, né? Que eu já comentei com vocês também, que vem para mim me ajudar, que é babar de final de semana, tá? E, então, acaba que muitas pessoas que acabam tendo acesso ali nos produtos de limpeza. Por mais que muitas vezes, por exemplo, a passadeira, ela não usa o veja multiuso, mas, às vezes, ela precisa pegar um ferro, ela precisa pegar algum produto que vai auxiliar no processo de passar roupa. Então, eu gosto de manter organizado, porque como são muitas pessoas mexendo ali, ainda tem o Lucas também, que porventura acaba pegando alguma coisa ali. E ficar tudo organizado ajuda a manter. Então, sempre de tempos em tempos, eu gosto de ir lá, organizar, para poder manter tudo bem arquitetado e bem ajustado. Eu tenho essa estrutura aqui na minha casa, gente, eu acho que é importante falar, porque eu também não posso falar para vocês que eu faço tudo sozinha aqui. Eu gosto sempre de estar em contato com o meu lar. Eu acho que é muito importante você estar próxima da sua casa, saber o que está acontecendo, o que está precisando, aonde você precisa ter uma atenção maior, por exemplo, igual eu vi, o armário que estava bagunçado. Poxa, vou me dedicar um pouco mais nisso, mas no dia a dia, até pela questão do meu trabalho, dos meus compromissos, de ficar com as crianças, do cuidado com as meninas, coisas minhas mesmo também, que eu também quero ter tempo, né, eu quero fazer outras coisas também, né, sei lá, ir em uma academia, eu quero fazer uma unha. Eu preciso ter pessoas para me auxiliar, por isso aí que a gente tem essa gama de estrutura. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, gente, eu não sei de vocês, mas eu já vi muito influenciador, eu falo, assim, que eu percebo que a pessoa, às vezes, tem vergonha de falar que, nossa, eu tenho uma pessoa que me ajuda na limpeza da minha casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda a olhar minhas filhas. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho que a gente precisa ser muito transparente, porque, às vezes, por exemplo, vocês me veem saindo no final de semana com o Lucas. Gente, se eu estou saindo no final de semana com o meu marido, de duas numa, ou alguém está olhando elas para mim, alguém da minha família, alguém da família do meu marido, ou é a minha funcionária babaca que está ali me ajudando. E eu quero falar para vocês qual que é a minha dinâmica aqui, como que acontece, porque eu acho que quanto mais transparente a gente é aqui na internet, melhor é para o nosso trabalho, para a nossa relação com as pessoas que me acompanham aqui. E eu não estou aqui, eu não cheguei aqui ontem na internet para produzir conteúdo, eu estou aqui há muito tempo, então eu gosto de ser transparente aqui com vocês. Gente, agora, eu comprei o Super Bonder, porque eu quero colar, ver se eu consigo colar, esse adorno que a Lívia quebrou. Gente, e uma coisa que é muito diferente das minhas meninas, é que, assim, a Júlia não era uma criança muito mexedeira, sabe? A Lívia, ela é um pouco mais... Deixa eu ver a orientação disso daqui. A Lívia, ela é um pouco mais uma criança que mexe mais, sabe? Agora, ela até parou um pouco, porque eu acho que ela acostumou um pouco mais com os objetos aqui da nossa casa. Mas teve uma época que ela estava pondo a mão em tudo, porque a minha cabecinha quebrou. Ela até tem uma pontinha quebrada aqui em cima, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Aqui em cima? Só que eu passei canetinha pra disfarçar. Agora eu vou deixar a minha cabeça secando e vamos ver se ela vai colar. Já colei o dedo com o Super Bonder e agora colei o... Ai, meu Deus, colei o papel na mesa. Duas cabecinhas dessa, essa e aquela outra. E eu adoro usar pra decorar. Só que eu acho que fica bonito o par. Inclusive, esse adorno eu ganhei de casamento. Eu ganhei no meu casamento alguns presentes repetidos. Então, eu fiquei com um crédito em algumas lojas e em algumas outras lojas eu acabei pegando adorno. E aí eu acabei pegando essas cabeças e aí a dupla. Agora eu colei. Gente, deu super certo. Colei. E agora as duas voltaram a ficar juntas e unidas. Aqui também tem essa lupa que também era do meu outro apartamento. Essa peça aqui, ó, era da casa da minha mãe. Ela me deu. Aqui temos esses dois vasos de Madre Pérola que também eram do meu outro apartamento. Aqui na sala tem vários adornos que eram do meu outro apartamento e que eu usei pra... Eu mudei pra cá. Uma coisa que eu fiz questão foi de aproveitar o máximo. Mas eu ainda tenho adorno guardado lá embaixo de coisas que eu acabei não usando. Olha. Tem essa caixinha também que também era do meu outro apartamento. Esse vaso. Essa bandeja. Esse vasinho. Esse cinzeiro. É tipo um cinzeiro de Murano. Maravilhoso esse. Também era do meu outro apartamento. Eu... Eu deixava lá pra decorar. Porta-retrato. Esses dois vasos. Esse daqui foi numa parceria que eu fiz. E esse outro aqui eu ganhei de presente de casamento. Maravilhoso. E eu gosto muito de usar essas composições de decoração. E eu tento sempre... Assim, mudar a forma que eu apresento as coisas. Então, às vezes, o mesmo objeto na minha outra... No meu outro apartamento. Até mesmo nesse apartamento. Às vezes, ele já ficou em outro lugar. Já decorou um outro cantinho. Que é o caso dessa bandeja. Essa bandeja, eu já usei ela durante muito tempo pra ser uma bandeja bar. tanto no meu outro apartamento como até aqui. Quando eu mudei, inicialmente, eu fiz uma bandeja bar. Então, eu vou deixar esse vídeo pra você assistir logo em sequência. Se você quiser aprender a montar uma bandeja bar, né? Você pode ficar na dúvida como que faz. Já clica pra você aprender aí como fazer uma bandeja bar maravilhosa pra você decorar. Porque eu ensinei. Inclusive, usei essa mesma bandeja. E eu acho que pode inspirar muito vocês. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. e depois eu volto com mais novidades. Até mais!